Voltamos não só para o terceiro bloco, mas também para a década de 80, essa década que teve muitos artistas, músicos, programas de TV que deixaram muitas saudades para a gente. E também no quesito carros, o 100% vai mostrar para você um Envemo Super 90, a gente fez uma entrevista com o proprietário desse carro. Vamos conferir? Olá amigos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Santo André e Newbox Media, o Antigos Autoclube de São Paulo está realizando mais um encontro de automóveis antigos. Encontro este que reúne centenas de colecionadores e amantes de automóveis antigos, ok? Encontro que você pode encontrar desde uma simples pecinha para um painel do seu antigo até algo mais sofisticado. Hoje nós estamos aqui com o Sr. Edson Gonçalves. Sr. Edson, que é morador aqui da cidade de Santo André, é engenheiro mecânico e apaixonado por automóvel antigo. Hoje ele nos trouxe essa preciosidade que está aqui ao nosso lado. Sr. Edson, por favor, me dê uma palavra, me fala algo sobre a sua paixão, sobre o automóvel antigo, sobre o antigo mobilismo e sobre o canarinho que o senhor está expondo. Por favor. Bem, esse automóvel é um Invemo Super 90, é uma réplica de Porsche. Eu tenho ele porque gosto muito de veículos antigos, tenho 50 anos de idade, todo mundo tem aquela paixão de jovem, de ter um veículo. E isso chega até a atualidade. Então, eu adquiri esse Super 90, que é uma réplica do Porsche 356 1965, e ele foi fabricado pela Invemo, uma fabricante de veículos fora de série, que copiou exatamente um automóvel, copiou a carroceria e os componentes, usando a mecânica do antigo Brasília. Foi um veículo que foi exportado para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, inclusive tem unidades até no Japão. Sr. Edson, e quanto a peças? Existe dificuldade em encontrar peças para esse tipo de veículo? Outra pergunta, há quantos anos o senhor tem esse carro? E foi um veículo que foi difícil para achar, para que o senhor comprasse, adquirisse esse veículo? Esse veículo, na realidade, eu adquiri ele em 2007, ele era um carro que foi vendido num site de compra e venda, foi até uma sorte, contado por um preço muito bom, e eu comprei na cidade de Santos. Eu trouxe para São Paulo, tinha um problema de documentação, eu acertei o problema de documentação dele em dois anos, e fui acertando os detalhes, não restaurei ele completamente, eu preservei ele da maneira que eu comprei. E é um carro que você, não é difícil encontrar peças, peças mecânicas são do antigo Fusco e Brasília. Peças de acabamento, você além de ter alguns fabricantes nacionais, você pode encontrar em sites americanos ou europeus, por um preço até condizente com a situação e pela raridade da peça, né? E encontro de antigo mobilismo, o senhor costuma comprar, adquirir peças, o senhor acha alguma coisa para esse carro ou não? Ah, sempre adquiro tal, detalhes que você não consegue encontrar pela internet ou em lojas, você encontra nas feiras, por exemplo, aqui mesmo, os foróis de mires eu comprei aqui, alguns emblemas, o retrovisor do lado direito eu consegui, algumas peças mecânicas você consegue também, que são peças que já estão saindo do mercado normal, né? Então é fácil, eu sempre recorro aos encontros, né? Para comprar essas peças, ou fazer até trocas às vezes, entendeu? Ok, muito obrigado, senhor Edson, muito obrigado. E por favor, continue nos prestigiando o encontro dos Antigos Autoclubes de São Paulo, muito obrigado. Lembramos que o Antigos Autoclubes de São Paulo está apto a realizar a avaliação do seu veículo antigo para as placas pretas, ok? Então você que tem um veículo antigo, quer colocar a placa preta, procure o Antigos Autoclubes de São Paulo que faremos uma avaliação graciosamente. Para maiores informações, acesse o nosso site, que é www.antigosautoclubes.com.br Antigos Autoclubes de São Paulo